Música Que canto agora a sofrer Ah, neste fado me calo Neste olhar iluminado Que vivo para não esquecer Ah, neste fado me calo Neste olhar iluminado Que vivo para não esquecer Sonhar que era seguido Perdido no mar de escolho Música E que as pedras do caminho Tenho a luz e o carinho Das meninas dos teus olhos E que as pedras do caminho Tenho a luz e o carinho Das meninas dos teus olhos E que as pedras do caminho Tenho a luz e o carinho Que me faltavam os meus Fui às pedras do caminho Roubar a luz e o carinho Roubar a luz e o carinho Que me faltavam os meus Neste sonho amadurado Neste sonho amadurado Não tinha luz Não tinha luz este sonho amadurado Que sonho amadurado Que sonho amadurado Por lá se tem um cigarro Não tinha luz este sonho amadurado Que sonho amadurado Que sonho amadurado E que sonho amadurado Que sonho amadurado Não tinha luz este patro Aplausos